Porque precisamos convencer de uma coisa, o inferno inteirinho, com todos os seus demônios, não pode levantar essa folha de papel do chão. Eu desafio todos os demônios que existem no mundo a tomar essa folha da minha mão, ele não pode. Para levantar essa folha de papel do chão e trazer aqui, precisa da minha mão ou da mão de alguém. Pois essa impotência do mal, Deus quis também compartilhá-la. Que coisa espetacular. Deus jamais age na história a não ser através do ser humano. E que coisa linda, age de modo humano. Por isso, ao longo da história da salvação, Deus foi se revelando e se doando, conforme ia encontrando homens e mulheres. Em alguns casos também casais. Portanto, o marido e a mulher, que abriram-lhe o coração para acolher a graça. Observe que coisa linda na história do povo de Israel, o papel de casais. Por que a Bíblia, mesmo sendo escrita num contexto absolutamente machista? E é muito importante. Tchau.